Fala pessoal, beleza gente? Tô de volta, tô chegando aí mais uma vez, já chegando aí ó, muito bem, mandando aquele abração fortíssimo para você aí ó, que tá sempre aí prestigiando os meus vídeos no canal, tá bom? Trago aqui mais um modelo em 3D, desta vez aí o modelinho do Alex, tá? Uma casinha muito bacana mesmo, tô até com ela aberta aqui ó, pra você ver aí ó, e talvez até se inspirar no modelo dele, que o modelo ficou legal mesmo, tá? Muito bacana mesmo, o terreno dele é um terreno 6x20 aproximadamente, tá? Aqui tá a articulaçãozinha da planta, tá bom? Aqui nós temos uma garagem ó, sala e sala de jantar e cozinha aqui no estilo americano aqui ó, E essa casa tem seus 3 quartos, olha a divisão perfeita gente da casa ó, quem sabe esse modelo pode te ajudar aí ó, na hora de construir um modelinho bacana assim, ele que vai construir tanto esse modelo aqui, que vai ser repetido em cima, tá? Vai ser feito 3 casas, então aqui já um modelo pra ele já ir, né? Tendo aquela noção se realmente é isso mesmo que ele vai fazer, tá bom? E você que tá chegando aqui pela primeira vez ó, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí, tá? Já fica aí interagindo com o canal Camino Certo, eu sou o Pedro. Aqui ó, no caso, nós temos a garagem, a sala, como eu falei mesmo, sala de jantar e cozinha. Aqui eu tenho o quarto e casal com o banheiro aqui ó, Olha lá que show, deixa eu trazer mais de perto ali ó, O banheiro fica aqui, tá? Aqui nós temos o banheiro social, um corredorzinho. Temos uma ventilação aqui, onde nós temos as duas janelas por dentro ali ó, Desses dois quartos ali, ficou joia. Lembrando Alex, olha, eu coloquei um estilo de janela assim, bem diferente, tá? Que ela é, ela vai, tem praticamente um metro e meio de altura, tá? Um modelo de janela, você tá se usando muito, tá? Aqui é uma ventilação, tá? Esse outro quarto aqui ó, ele tem a janela aqui também, aqui tem uma porta que tem acesso a essa ventilação. Ó, o projeto ficou show gente, ficou muito bacana mesmo. Aqui tem um outro quarto ó, olha lá que joia, um outro quarto nos fundos ali. Tá bom? Aqui tem um espaço no fundo, onde nós temos lavanderia também, que eu coloquei ali. O Alex, você não colocou no seu, no seu projeto, tá? Eu coloquei ali pra minha conta, qualquer coisa você me fala aí, tá joia? Que é preciso, né? Tem uma lavanderia. E esse modelinho ficou show de bola ó, eu te convido a vir comigo em dar um passeio ali dentro rapidamente. Tá? Aqui eu tô apresentando ela por cima assim ó. Você percebe que ali nós temos porta de vidro na saída para o fundo ali, porta de duas ou quatro folhas também, né? E aqui na frente também ó, na garagem ali. Tá? Entrando pra sala ali ó. Aqui nós temos a varandinha lateral aqui, que é onde nós temos o portão social. Olha que gracinha a fachada do muro gente ó. Aí o Alex vai colocar uns porcelanato aqui na frente, tá? Cheguei bem perto aqui, botei uma textura bacaninha aí, tá? Aqui o portão social, que é o portão que tem acesso ali a uma varandinha aqui. E aqui o portão de garagem gente. Deixa eu fechar a casa. Olha, esse é o modelo de fachada de frente, tá? Para te ajudar aí, viu Alex? Tá? Modelinho de muro aqui ficou show de bola ó. Olha que bacana isso aí ó. Ficou uma gracinha a casa. Aqui em cima do caso ó, eu coloquei as platibandas só. Deixei a laje livre, né? Segundo você, disse que vai construir em cima, repetir o projeto. Então, foi feito esse modelo aí, para te ajudar e dar certinho a repetição do projeto aí ó. Que tem a ventilação lateral ali dos quartos, tem espaço no fundo ó. Show de bola tá? Muito fofa mesmo. Deixa eu trazer aqui a câmera. Olha, eu já estou aqui dentro da ventilação. Vamos lá na frente lá rapidinho. A gente começar lá no muro de frente aqui ó. Tá? Para a gente entender o projeto certinho aí ó. Olha que bacana esse muro gente ó. Show de bola hein. Muito bonito mesmo aí. Tá vendo ali a rampinha ali ó. Para subir aqui o veículo ó. Olha que charme gente. A casa ficou muito fofa. Portãozinho social. Aqui eu botei umas plantinhas aqui na frente ó. E você pode aproveitar aí e se inspirar no modelinho do Alex aí ó. Aqui vamos entrar pelo portão social. Olha o hall de entrada aqui que show ó. Aí nós temos aqui esse espaço aqui que é uma varanda aqui. Segue ali. Nós temos a garagem. Porta de vidro bonita ali ó. Garage e varanda. Tudo aqui ao mesmo tempo aí ó. Para dar aquele charme aí na casa do Alex aí ó. Aí nós entramos aqui na porta do balcão. A porta bonita aqui de vidro. E nós temos sala e cozinha gente. Vamos dar uma passeada aqui dentro ó. Olha que show. E a porta de vidro nos fundos também aqui ó. Seguindo para o fundo do terreno. Aqui a articulação da cozinha. Aqui nós temos... Deixa eu já apresentar esse quarto que tá aqui ó. Que é um quarto. Olha que lindo gente esse quarto aí ó. Com a janela para os fundos aí. Tá um quarto super bacana aqui. E eu tenho aqui ó. Mais dois dormitórios aqui. Onde eu tenho os... O quarto de casal de frente. Não aqui é o banheiro. Quer dizer o banheiro social. Tô até perdido aqui na casa do Alex. Aqui vamos... O quarto de casal no caso. Ele entra aqui gente ó. Nessa porta vermelha aqui ó. Olha lá que joia esse quarto gente ó. Ele tem o banheiro também gente. Olha que bacana ó. Show de bola. Gente muito bacana mesmo. Olha o janelão aqui ó. Para a área de ventilação que vem aqui. Vamos até passar por ela aqui ó. Para a gente... Já entender aqui o projeto ó. Aqui é um corredorzinho tá. Para a gente não ficar perdido. Vamos sair aqui na sala de novo aqui ó. Para a gente entrar no corredor certinho ó. Ó. Aqui a gente entra aqui e tem acesso a ventilação. Agora sim. Agora deu certo. Aí eu tenho do lado aqui o banheiro social ó. Que é do mesmo tamanho da suíte. Tá. Todo branquinho bacaninha por dentro. E mais um quarto aqui ó. Tá. Com a janela para essa ventilação aqui ó. Olha lá. Show de bola. Então ali está a janela do quarto de casal tá. Um espacinho bacana aqui ó. Para servir de ventilação tá. E aqui é aquele espaço que é sala e cozinha aí ó. Vamos no final do terreno aqui. A casa tem seus três quartos gente. Olha. Aqui no fundo do terreno do 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 Alex é tem uma posição diferente né. Parece que tem um formato de hélio. Eu preferi não colocar o o Alex para não estragar aqui a o visual aqui do fundo aqui ó. Tá bom. Então eu preferi deixar sem mas fica assim qualquer coisa se me fale. Olha ó. Eu adicionei aqui ó. A laje tá. Só para poder ter aqui espaço para o serviço. Aqui embaixo aqui. Beleza. Então tá aqui um projeto bacana aí ó. Para você se inspirar. Nós estamos aqui mais uma vez passando aqui. Olha só que show essa. Deixa eu retornar aqui um pouquinho e sair ali de novo. Olha ó. Garagem bonita aqui ó. Uma escadeirinha aqui para sentar aqui e bater aquele papo. Olha ficou um charme essa casinha hein. Casa show de bola para você que não tem onde é seis metros de largura aí. Ou até mais tá. Quer se inspirar no modelinho. Esse é o modelo certo aí ó. Que você tanto procura aí ó. Tá bom. Eu sou o Pedro. Eu vou ficando por aqui. Lembrando Alex me fale se muro saiu bacana hein. Isso é o show de bola o muro. Uma fachada aí diferente. Tá. Deixa eu trazer a planta mais uma vez por cima. Para quem está em casa entender aí né. Eu vou até deixar parado um pouquinho assim ó. E finalizar o vídeo aqui. Tá. Com esse modelo assim. Quem sabe você pode tá construindo né. Já tem um terreno. Quer se inspirar no modelinho legal. Então tá aqui ó. Tá. Nós temos isso aqui. Eu vou falar mais uma vez. É um quarto casal aqui na frente. Aqui é a entrada social. Garagem ali. Aqui sala e cozinha aí. Sala de jantar aqui nesse meio. Aqui o corredorzinho. O banheiro social. A ventilação que dá assistência aí aos dois quartos. E esse com janela para os fundos ali ó. Beleza. Vou ficando por aqui. Já deixando aquele abração fortíssimo para você. E até lá. Tchau. 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 Tchau.